Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje irei falar sobre a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba na Netflix ainda esse ano e também dublada então abordarei aí dois tópicos nesse vídeo o primeiro tópico é porque ainda eles não trouxeram um filme de Kimetsu no Yaiba para a Netflix e o segundo tópico mais importante é se eles irão trazer aí a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba na Netflix no dia 5 de dezembro aí na estreia então para vocês galera entenderem melhor eu peço que fique até o final do vídeo deixe aí seu likezão e compartilhe esse vídeo galera com todos os seus amigos é sério galera não saia do vídeo sem antes se inscrever pois aqui no canal trazemos novidades sobre Kimetsu no Yaiba a todo instante e a todo momento então se você é fã de Kimetsu no Yaiba se você ama Kimetsu no Yaiba deixe seu like e se inscreva no canal na descrição eu vou deixar aí o meu instagram que é arroba canal do Bucky o link direto para o meu instagram quando eu posto um vídeo no canal eu posto lá no instagram para vocês não perderem mais nenhuma novidade então falado todas essas coisas galera bora começar com o vídeo bom galera o primeiro tópico seria porque a Netflix não trouxe o filme de Kimetsu no Yaiba ainda para sua plataforma de streamer eu tirei todas essas informações de um site americano onde eles fizeram sua pesquisa a respeito sobre anime e sabemos galera que quando sai na Netflix aí da América na mesma semana vem aqui para o Brasil e lá consta que a Netflix ainda não trouxe pois não irá trazer lucro pois eles querem aí trazer o arco do trem infinito que está em 7 episódios da segunda temporada pois seria mais rentável e eles também querem trazer no final do mês aí de novembro esse arco para a Netflix então assim está previsto para terminar aí no final do mês de novembro então praticamente quando terminar aí o arco do trem infinito que está aí em 7 episódios a Netflix já pensa em trazer diretamente aí para sua plataforma agora o segundo tópico galera se a Netflix irá trazer a segunda temporada na estreia no dia 5 de dezembro com o arco do distrito do entretenimento pois o que está aí no site galera é que a Netflix está brigando bastante para passar dia 12 de dezembro após aí a sua estreia pois seria mais viável para todos e fora a visibilidade que está o anime e sua audiência e acontecendo isso galera a Netflix passando no dia 12 de dezembro estaria acontecendo a dublagem do arco do distrito do entretenimento em janeiro pois como sabemos a Netflix gosta muito de passar animes dublado e essa também é sua especialidade então é muito provável aí que possamos ver sim que Metsu no Yaiba a segunda temporada na Netflix ainda esse ano e também aí em janeiro já poderíamos ver o arco do distrito do entretenimento acontecendo aí tudo dessa forma que eu falei nesse vídeo beleza então galera eu espero que todos vocês aí tenham gostado desse vídeo deixe o seu comentário se vocês querem ver aí que Metsu no Yaiba ainda esse ano a segunda temporada na Netflix eu particularmente queria bastante aí que porque pra mim a Netflix continua sendo a melhor plataforma de streamer em relação aí a várias coisas beleza então galera eu vou ficando por aqui um abraço do Buck até o próximo vídeo e e